E ainda falando em trânsito, gente, sábado tem o último mutirão para os motoristas regularizarem a CNH vencida durante a pandemia. O mutirão vai ser realizado em todas as unidades do Poupa Tempo, mas antes é preciso agendar o atendimento pelo site ou pelo aplicativo, que estão aparecendo aqui na tela. Para esta ação, foram liberadas 10 mil vagas para cidades em que há Poupa Tempo. Como o governo federal havia suspendido a renovação de CNH no período mais crítico da pandemia, muitos motoristas deixaram de regularizar o documento. Mas agora é necessário. Dirigir com a CNH vencida é infração gravíssima e a multa pesa no bolso.